Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método Solo O de você está congelando a grana rapaziada É exatamente isso, Solo e Sensei Wizard É o melhor de tudo, sem programa Então vai ser acessível para todos aí que jogam no Playstation 4 De primeira instância o método vai sair no Playstation Vai sair no PS4, por quê? Porque vai usar atividade recente, coisa que o Xbox não tem Então infelizmente de primeira instância não vai ter como no Xbox Vou trabalhar em cima disso Se vocês quiserem na parte aí, a galera do Xbox na parte que eu uso Atividade recente aqui no vídeo Vocês usar o modo de mídia diferente, vocês podem tentar É uma tentativa, eu não testei ainda, não tive tempo Vou trabalhar Provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo Eu já vou estar mexendo no Xbox, tá bom? Pessoal, arrebenta no botão de like sem dó Solo, sem Save Wizard E você vai estar faturando aquela grana Comprando tudo de graça E aumentando o seu level, tá bom? Então vamos lá para os requisitos Assista o vídeo até o final Depois você faça Estou aqui no modo online Vou deixar minha restauração e última localização Estou nessa localidade aqui Porque fica perto do peiote, tá bom? Vamos deixar aquela opção de ocultar aqui Serviços personalizados O primeiro e os demais em exibir Porque fica aquelas missões azuis no mapa Aqui, azulzinhas Deixa elas ativadas aí Que a gente vai usar elas, tá bom? Vai ter que ter o dinheiro que você quer comprar Então no mínimo deixa 5 milhões ali Ou o valor que você quer comprar de carro Na conta, tem que ter na mão Não vai gastar, mas tem que ter o dinheiro para poder comprar Permitir espectadores desliga E ali, organização de partida deixa fechada Tá bom pessoal? Estou ali com um level 760 Tem uma grana suficiente para poder comprar o que eu quero E não vai mexer em nada Tá bom? E aí a gente vai vir para o modo história O que acontece nesse glitch? Você vai precisar ter a missão carne fresca no modo história É a missão 55 do modo história Então você vai passando aí o modo história Vai passar a missão carne fresca E aí você vai conseguir fazer esse glitch aqui Tá bom? Então, eu já fiz todo esse processo Já tem uns 3, 4 dias atrás que saiu esse glitch E eu fui fazendo a missão aqui até chegar Vamos vir aqui em Start Jogo Repetir Tá? Aperte Start Vem Jogo Repetir Missão E a gente vai achar aqui ó Na número 55 da lista aqui A carne fresca Então você vai passar o modo história Chegou no carne fresca Pode passar depois você vai vir repetir ela aqui Tá bom? Aqui ó 55 Isso Tá bom? Carne fresca Beleza galera? É exatamente isso que vocês vão fazer Clica aí para repetir Perfeito E aí vocês vão fazer a missão Tá bom? Vocês vão fazer a missão É onde o Michael se encontra sequestrado Pela quadrilha aí Tá certo? E aí o Franklin vai resgatar o Michael Ele tá lá pendurado de cabeça para baixo Numa espécie de frigorífico lá No meio de umas vacas lá Tudo mortas lá É uma parada assim Tá bom? Então é um sequestro A missão é o sequestro do Michael Que o Franklin vai resgatá-lo Então você vai finalizar essa missão Passem ela Tá bom galera? Eu não vou mostrar Tá certo? Eu só tô mostrando aqui as primeiras cenas aqui da missão E vocês passem ela Tá bom? Passem ela E aí vocês vão vir aqui Depois que completar a missão Tá bom? Já dei um corte no vídeo Já finalizei Já consegui resgatar o Michael Tá bom? O que que acontece? A gente vai aparecer com o Michael no banheiro Ele tá lavando o rosto ali Enfim Tá aqui Finalizamos a missão Deu tudo certo Missão completa Perfeito Tá bom? Então clica para continuar ali Show de bola Tá bom? Assim que vocês passarem a missão O que que vocês vai fazer? É Vai vir aqui na cama Tá bom? Vai vir aqui na cama dele E você vai salvar o jogo Vai criar um novo save Não é no mesmo Vai criar um novo save Beleza? Então você criou um novo save Vai É Confirmar Beleza Tudo certinho Levantou aqui Assim que ele levantar Deu a opção de apertar start Vocês apertam Tá? Apertou start Botão options GTA online GTA online não Perdão Jogo Carregar o novo jogo Aí vocês vão lá Carregar o carne fresca Que a gente acabou de salvar Chegou aqui galera Vai acontecer isso aqui Você vai ficar travado aqui Você não consegue fazer nada Do nada Dá uma tela preta Vai dar uma tela preta Vai aparecer o símbolo Do GTA Tá bom? Vai aparecer o símbolo do GTA Beleza? E a gente vai ficar Numa tela preta infinita O que que vocês vão fazer Nessa tela preta? Vão segurar seta para baixo E vai colocar O analógico para baixo Segurando seta para baixo O analógico para baixo Coloca em cima do personagem Do online E solta Vai dar uma tela de alerta E vocês cancela Tá bom? Vocês vão fazer isso Às escuras Tá bom? Segura seta para baixo Coloca o analógico direito Para baixo Vai ficar em cima do personagem Do modo online E agora Vai vir essa tela de alerta E vocês cancela Perfeito Vai vir a ligação Do Simon Vocês não atendem Essa ligação aqui Senão vai dar errado Se atender essa ligação aqui Já era Vai ter que fazer de novo Tá bom? Então Aqui vocês podem cancelar A ligação do Simon Perfeito Pode cancelar E aqui pessoal A parada é o seguinte O Frank Ele fica ali No passinho do Michael Jackson Ele fica bugado Ele não anda Por isso que ele fica ali Meio rusbe Beleza? Então a parada é o seguinte Isso faz parte Você levanta o celular Vai em contato E você vai ligar Para o modo diretor Você vai fazer o código aqui Que é essa numeração 1,99 1,99 Deixa eu ampliar aqui 5,7 8,2 5,3 6,8 Tá pessoal? Deixa eu olhar aqui Para ver se está faltando alguma coisa Vou deixar no zoom Para vocês verem Tá bom? Então Aqui galera É exatamente isso aqui Esse é o código Que vocês vão ligar Aqui nos contatos E aí você vai apertar Quadrado Tá bom? Para fazer a ligação Você vai fazer um código Para ir para o modo diretor É uma ligação para o diretor Vamos se dizer assim Tá bom? Olha lá Apertei quadrado Agora vai dar essa opção De ter certeza Para o modo diretor Vocês confirmam Tá bom? Então Como a gente está travado ali A gente faz esse esquema Para ir para o modo diretor Beleza? A numeração vocês viram ali Perfeito Chegou no modo diretor O que vocês vão fazer aqui pessoal? Vocês vão em atores Vai Atores do modo história E vai clicar aqui no Franklin Beleza? Tá? O método Ele é fácil Porém ele é longo Tá bom pessoal? O método é fácil Porém ele é longo Tá bom? Chegou aqui Vocês vão cometer suicídio Tá? Cometem suicídio aí Vai voltar para dentro do trailer Tá? Aí chegou aqui no trailer Vocês vão apertar bolinha Bolinha, bolinha Bolinha e vai voltar Ali para o primeiro menu Tá? Volta Volta Vai vir agora aqui em sair Para o modo história Né? Né? Saído Né? É Aquela opção ali Tá bom pessoal? Que é a opção de você vir para o história Para sair para o modo história Perfeito GTA Online Vai vir aqui em jogar GTA Online Sessão apenas de convite Tá certo? Chegou aqui O que vocês vão fazer? Vai apertar start Vai vir em GTA Online E sair do GTA Online É a última opção Saiu Vocês vão vir para o modo história Tá certo? Perfeito Vocês chegou aqui no modo história Vocês vão apertar Start Tá bom? Né? O botão options GTA Online E vai vir no criador Tá certo? Aqui Vocês vão criar uma captura Tá bom pessoal? Cria uma captura Vem aqui em disputar Essa primeira opção mesmo E aqui é de prática O título Você coloca o nome Descrição Você escreve o que vocês quiser Foto do lobby Perfeito? Vai vir aqui Número de jogadores Vocês diminuem Põe dois Equipe Põe dois Tá? Os veículos Você pode escolher os veículos Detalhes da equipe Você vai ter que pôr As paradas aqui Tá bom? Então é uma captura Que a maioria de vocês Já sabe Mas pra quem não sabe Segue aqui o vídeo Que eu vou explicar Equipe Eu coloquei aqui Um ponto de ponto Tá bom? Eu tá em ritmo acelerado Galera Porque é uma parada Que vocês podem ver aí Com calma Vocês podem diminuir A velocidade Tá bom? Do vídeo Eu deixei acelerado Porque o vídeo Vai ficar grande Mas é criar uma captura Cria uma captura Simples, tá? Coisas padrão ali Coloca ali os ícones Que pede Você coloca Das duas equipes Depois você vem aqui E salva Tá? Salvou pra ela ficar aqui Pra você poder fazer várias vezes Só vai fazer isso uma vez só Tá? E aí você vem em testar Criou sua captura Salvou E aí sempre quando você vir aqui Você vai encarregar A captura salva E vai estar ali A captura que você criou E vocês fazem várias vezes Tá? Clicou em testar Clicou em testar Vai aparecer aqui Tá bom? Pra testar a captura Que você fez O que vocês vão fazer? Vão apertar Start GTA Online Jogar GTA Online Deixa em ir Fica na tela de alerta Botão PS Vai lá Nas configurações da internet 2xPS volta pro jogo Clica em ir Confirma Agora 2xPS Desliga a internet 2xPS volta pro jogo Aguarda a mensagem Da conexão perdida Confirma Beleza? 2xPS Liga a internet novamente 2xPS volta pro jogo Tá bom? Vocês vão fazer isso Vai vir aqui Vai cair no modo história Perfeito? Podem fazer bem tranquilo Sem pressa Tá bom? Podem fazer sem pressa Ok? Não precisa ter rapidez Eu fiz rápido Porque Eu costumo fazer assim Tá bom? Mas não demorem tanto Pra fazer as paradas Tá bom? Façam Em uma velocidade razoável Tá certo? Galera Aqui agora você vai receber A ligação do Simon Tá? Agora sim vocês vão atender Ó Atendeu Start Aqui vai vir Editor da Rockstar Clica Beleza? E vai abrir a opção aqui De modo diretor Perfeito? Clicou Tá bom? Vocês vão vir pra dentro Do modo diretor Chegando aqui no modo diretor O que vocês vão fazer? Pessoal Configuração do horário Deixa meio dia Tá? Vai vir atores Atores do modo história E vai vir no Franklin E clica E vai entrar agora Dentro do modo diretor Ali Com o personagem Do modo história Se você tá vendo Que tá dando certo É o primeiro teste aqui Pra vocês saber Se tá dando certo Tá bom? O que que acontece? Agora abre o menu Aqui de interação Veja Olha lá Tá bugado já Tem dois menus de interação O do modo história E o do modo diretor Tá bom? Perfeito O que que vocês vão fazer agora? Olha lá Tá tudo bugado Tá? Dois menus Tamo indo bem Agora você vai num cinema Tá bom? Vai num cinema Você tem Três opções de cinema aqui Tá? Eu vou nesse daqui mesmo Tá? Tem um cinema aqui Menu de interação Localização Destino Clico E aí a gente vai ser teletransportado pra lá Tá certo? Chegou aqui Tá? Agora presta atenção aqui Que essa é uma parte um pouquinho delicada Tá? Encosta aqui Espera aparecer ali Seta pra direita Que é pra acessar o cinema Tá bom? Olha lá 20 dólares pra acessar o cinema Menu de interação Vai aqui em Voltar ao trailer Tá bom? Vocês não viram ali em cima? Vou mostrar de novo Aparece uma opção ali em cima Quando vocês encostam na porta do cinema Seta pra direita Tá vendo? Fica assim Grudado Menu de interação Voltar ao trailer Fica nessa tela aqui De alerta E dando seta pra direita Confirme dando seta pra direita Milhão Aí vai acontecer Essa bugada muito louca aqui Dá um passo pra frente Menu PS Agora a gente vai achar um amigo Com atividade recente Essa é a parte que eu falei do Xbox Que não tem Então eu não testei ainda Às vezes a gente consegue trocar Atividade recente Por modo de mira diferente No Xbox Alguém Quem quiser do Xbox Testar Fique à vontade Tá? Eu vou aqui Nesse Vamos achar um amigo Não Vou nesse daqui de baixo Fredão Vamos nesse brother aqui Vamos achar uma atividade recente aqui Que esteja Escrito Iniciar GTA Online Tá? Agora vem aqui em atividade recente Vamos esperar Ó Tem uma atividade ali Há uma hora atrás Beleza Vamos Esperar carregar aqui Às vezes demora um pouquinho Depende da Da boa vontade aí Da PSN Então aqui galera É Iniciar GTA Online Não tá escrito online Eu aperto R2 Eu mudo Tá bom Olha lá Agora apareceu Iniciar GTA Online Então aqui eu vou clicar Quando eu clicar Vai vir uma mensagem de alerta Eu confirmo ela também Tá bom? Beleza? Então vamos lá Cliquei Confirmo essa aqui também Botão PS Agora a gente vai lá Em desligar a internet Tá bom? Rede Desliga Duas vezes botão PS Volta pro jogo Desliguei Duas vezes PS Volto aí pro jogo Vou confirmar a mensagem de alerta Que vai vir Confirmo Duas vezes PS Volto e ligo a internet novamente Tá bom? Aí vai duplicar o personagem Tá? Isso que tem que acontecer Tem que duplicar o personagem Aqui do modo história Tá bom? Agora a gente aperta Start GTA Online Vamos pro criador Tá bom galera? Agora vamos pro criador Reta final Eu estou fazendo com a conexão Do meu PS4 No cabo Com o modem Tá? E não tá pelo Wi-Fi Eu aconselho vocês a fazer com o cabo Tá? Com o cabo eu sei que vai dar certo Eu acho que com o Wi-Fi Não vai dar certo Vocês fazerem esse glitch Ok? Então tá Aqui no criador O que vai acontecer? Vocês desligam a internet Vai dar essa mensagem Confirma Clica ali em Sair do GTA Online Ficou tela preta Duas vezes botão PS Liga a internet de novo Volta com bolinha E agora vai achar lá A atividade recente Vai no mesmo amigo Que vocês fez a primeira vez Tá? Então eu vou lá no No amigo que estava escrito lá Fredão Tá bom? Eu sei que a dele funcionou Apareceu a mensagem de alerta Então Com ele vai dar certo Tá? Então eu já sei que deu certo uma vez Então vai dar certo de novo Tá bom? Então a gente vai nesse mesmo amigo aí Que a gente usou Da primeira vez Atividade recente Espera abrir aqui Clica na capinha aqui do GTA Se não tiver escrito Se não tiver escrito GTA Online Não vai dar certo Tem que escrever GTA Online Então clico com R2 aqui Mudei Agora está escrito GTA Online Confirmo Vai vir uma mensagem Eu aperto quadrado Agora Quadrado Beleza Pessoal Então essa mensagem de alerta Normalmente ela só vai vir Se você estiver conectado Com o cabo Do seu PS4 Com o modem Não pelo Wi-Fi Pelo Wi-Fi Comigo ela não vem Só vem se estiver conectado Com o cabo Tá bom? Então agora a gente aguarda aqui Se deu tudo certo A gente vai chegar na sessão Menu de interação Olha lá Bugado Tá? Então estamos aqui No Frozen já Deu certo Tá? Menu de interação Bugado Tá bom? Show de bola Chora não vermelhinho Chupa Beleza? E aí pessoal Aqui é o seguinte Eu já parei aqui Porque aqui tem um peiot Que eu gosto muito de fazer Aqui ele aparece Tem gente que fala Que não aparece os peiot Pra mim isso nunca aconteceu E quando acontece Eu vou pra outra Localização E o peiot Tá lá Então eu não sei Explicar por que Que não aparecem Os peiot Tá? Essa localização Desse peiot Vou deixar o link Na descrição De todas as localizações Dos peiot Que aparecem aqui Né? No Os peiot Do modo história No online Beleza? Então aqui é o seguinte Galera A gente vai dar seta Pra direita Mesmo que não apareça Ali em cima Deu a cutscene dele Encomendo o peiot Start GT Online Encontrar nova sessão Entenderam? Beleza? Então beleza Seta pra direita Start GT Online Encontrar nova sessão Na cutscene dele Comendo a plantinha ali Peiote Beleza? Vamos chegar na sessão Bugado Com a imagem Nem trans e profunda Fica assim Desse jeito Agora start Mapa Vamos na missãozinha azul Beleza? Eu faço pela missãozinha azul Você pode ir pelo Service Titanic Se você quiser Confirma Matheus Seja bem-vindo Se inscreveu no canal Durante a gravação Tamo junto Valeu demais aí Seja muito bem-vindo Pessoal Iniciou a missão? Vai vir o lobby Você só sai do lobby Só isso Pra você ficar No Frozen Congelado A grana Aqui a grana Vai congelar Tá bom? Olha só Saí Tô com o dinheiro Congelado já Vou me passivar agora Tá bom? Vou passivar Porque se você morrer aqui Vai ter que fazer tudo de novo Tá? Então vou ativar o passivo Cuidado pra não cometer suicídio ali Senão já desbuga também Tá bom? Agora vou aqui em GT Online Kit Criminal Tá? E vamos começar a comprar As paradas que a gente quer Tá bom? Não comprem galera Bandito Você vai ficar com a vaga bugada Não dá pra comprar propriedade Somente algumas Então não inventa isso Compra Deluxo Dá pra comprar veículos da Pegasus Dá pra comprar veículos especiais Dá pra comprar muito tipo de veículo Tá bom? Mas o O bandito Tá dando problema E eu acho que tem alguns outros veículos Que dá problema também Não sei se o Avenger dá Eu acho que não Não sei Não lembro Meu conselho galera É comprar Deluxo Vender E depois vocês compram a parada que vocês querem Já preparem as garagens Tá? Olha só Eu tenho garagens aqui já liberadas Então já tô preparado Vou aqui na Executiva 2 E vou comprar Olha lá Comprei Nada de sair a grana Vamos acelerar esse vídeo aí Pra não ficar muito longo Tá bom? É Então aqui galera Vou comprar 20 de luxo A grana não mexe Não sai da conta Tá? Tudo ali na garagem Executiva 2 Depois eu vou salvar Então aqui você vai comprar Em todas as garagens Que você quiser Que você estiver vaga Pode comprar Substituir por cima Não tem problema Eu só vou comprar na Executiva 2 Que é só um exemplo Aqui mesmo Do ladinho Já tem a figura Ou a figura Ou as cartas Que você vai conseguir aumentar Level Se você já pegou Já era Não tem como fazer Esse glitch aqui Tá bom? Essa é a localização Dessa figura Eu não peguei nessa conta Então eu tenho como aumentar O meu level Tá bom? Então meu level Inicialmente aqui galera É de 760 Olha ali em cima 760 Então eu vou fazer isso Só 10 levels Só um exemplo Pegou a figura Entra em qualquer missão Aqui do mapa Espera sumir a figura Ali Aí vocês vai Ou espera o barulho sumir Vocês vai iniciar A missão Por quê? Porque assim Vocês vai restaurar ela novamente Para continuar pegando novamente Então vocês ganham aqui 100 mil De RP Em 30 segundos Com esse glitch Tá bom? Dá para você aumentar muito O seu level da sua conta Tá? Então eu já dei um corte no vídeo Tá bom galera? Eu vou Na verdade Vou cortar o vídeo agora Tá bom? Estou mostrando que eu restaurou Restaurou Vou pegar de novo E você vai fazer isso Até o level que você quiser Tá bom? Então galera É basicamente isso Tá? Agora eu vou cortar o vídeo Já vou aparecer aqui Com 10 a mais de level Eu comecei com o level 760 E agora Eu fiz só 10 de nível aqui Só para dar um exemplo Vou parar No level 770 Vocês vão fazer aí O level que vocês quiserem Ok? Então aqui pessoal É o seguinte Após você comprar Tudo que vocês querem Aumentar o level Que vocês querem Tá bom? Vocês vão precisar Cometer suicídio Olha meu level lá em cima 770 Perfeito? Ok Então após você Já comprou tudo Que vocês querem Né? Aumentou o level Que vocês querem Agora vocês vão Cometer suicídio Tá bom? Vocês precisam Cometer suicídio Para começar agora O salvamento Do nível E dos carros Tá? Então vou nessa opção Aqui de cometer suicídio Beleza? E agora Primeiro de tudo Começa pelo salvamento Do seu level Se você fez level Tá? Então como que é O salvamento do level Você vai pegar Nível de polícia Tá? Três níveis de polícia Pra quê? Pra que quando você Der um perdido na polícia Você ganhe um RP Honesto Tá bom? Então eu já ganhei Os três níveis Olha ali em cima galera Vai aumentar o RP Que o nível da polícia Sumiu Aumentou ali Eu ganhei um pouquinho De RP Honesto Então aqui Já salvou o meu nível Se eu quiser fazer isso Pelo menos umas duas vezes É bom Tá? Ganha dois RP Honesto Ali depois que você Fez o RP no Glitch Vou vir na minha Garagem Executiva 2 Agora eu vou mudar De lugar Todos Então você vai Em todas as suas garagens Mudar os veículos De lugar Precisa fazer isso Tá bom? Após você fazer isso De cada garagem Você troca o traje Pra salvar o jogo Eu só fiz nenhuma Então eu vou trocar Aqui o traje Perfeito Troquei o traje Vai aparecer aquele Círculo laranja No canto inferior Direito da tela Circulou ali Pronto Tudo que eu fiz agora Dos carros Salvou Tá bom? E o level Já salvou Como RP Beleza pessoal? Após você fazer Todos os Troca de carros De todas as garagens Tá bom? Vocês sempre Salvem o troco E o traje Pra fazer o save Do jogo Perfeito? Fez isso Criador Start Start GT Online E criador Tá bom? Chegou no criador Vai pra uma sessão De convite Tá bom? E se tudo deu certo Se você fez o save Corretamente dos carros Do level Quando você chegar agora Na sessão de convite Vai estar lá o level E vai estar lá Os carros Comprados Nas garagens Que vocês comprou Tá bom pessoal? Então olha lá o level 770 Tá salvo Fiz só 10 de nível Tá salvo já Vou ligar aqui no mecânico Opa Esteve em Games Non Seja bem vindo parceiro No finalzinho do vídeo Se inscrever no canal Tamo junto Vou aqui ligar no mecânico Vou ver aqui A minha executiva 2 Se Tá tudo certo Se os veículos Que eu comprei Tá lá Executiva 2 Cadê? 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 Executiva 2 Ali em cima Executiva 2 Tá bom? Aqui ó Olha lá os deluxos lá Tá tudo salvo Tudo certinho Beleza? Espero que vocês tenham gostado Arrebenta o botão de like Compartilha Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau